Boa tarde a todos, boa tarde. Nós vamos dar início à terceira mesa desse seminário só desfrutado para além da fantasia. Essa terceira mesa tem o título de Do Subdesenvolvimento à Dependência. Nessa mesa, nós contamos com a presença dos professores Fábio Campos. O professor Fábio Campos é doutorado em Desenvolvimento Econômico dessa Universidade de Campinas, é professora atualmente do IE, aqui da Unicamp. Tem trabalhos sobre céus furtados, sobre transnacionalização do capital, as questões do desenvolvimento. O nosso segundo expositor será o professor Gilberto Bercovitch, da Faculdade de Direito da USP. O professor Gilberto é professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP. O professor Bercovitch tem desenvolvido suas pesquisas em torno de temas como Estado, subdesenvolvimento, desenvolvimento econômico, papel do Estado na economia, política econômica, soberania. É membro do grupo de pesquisa Direito, Planejamento e Desenvolvimento, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Universidade de São Paulo. Bom, a nossa terceira, o terceiro membro da mesa é a Leia Vidigal. A Leia é doutora em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo. Ela também é integrante do grupo de pesquisa Direito, Planejamento e Desenvolvimento, Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Universidade de São Paulo. e trabalha nas áreas de Direito Público, desenvolve pesquisas na área de Direito Econômico, Economia Política, Teoria do Estado, Desenvolvimento, Planejamento, Sistema Financeiro, Política Agrícola e Soberania Alimentar. Nós vamos seguir, então, essa ordem das falas, iniciando com o professor Fábio Campos. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e vamos dar início, então, a essa mesa com o professor Fábio Campos. Por favor. Bom, boa tarde a todas e a todos. Muito bom estar aqui discutindo o Celso Furtado, na presença dos professores Leia, Gilberto, também a Renata, aqui nessa mesa, e com os colegas aqui também presentes, os alunos. Acho que é um momento muito interessante para a gente refletir, inclusive, nesse tema da mesa, que é um tema formador do próprio pensamento do Celso Furtado, e, por assim dizer, formador de nós mesmos, formador dessa discussão que, inclusive, estávamos fazendo de manhã, sobre subdesenvolvimento, sobre dependência externa, sobre o método. Então, é muito bom, é muito importante, eu acho, esse momento, inclusive, para trazer a atualidade do pensamento do Furtado e entender que o problema atual que nós vivemos depende também do estudo, da reflexão que o Celso Furtado nos traz. Eu queria começar a minha fala, inclusive, pelo tema da própria mesa, que é subdesenvolvimento e dependência. E até gostaria de inverter a ordem da dependência para o subdesenvolvimento. Porque a própria noção de subdesenvolvimento infurtado é uma noção justamente de um momento no qual o desenvolvimento, principalmente europeu, do capitalismo originário, engendra alguns espaços específicos de acumulação, ainda na sua fase originária, vamos dizer assim, que vai colonizar esses espaços e vai criar um espaço voltado para viabilizar o desenvolvimento do centro, como ficou conhecido, o centro capitalista. Então, o Furtado, já em formação econômica do Brasil, foi discutido de manhã, e acho que é importante retomar aqui, concebe a colônia, a colonização desses países de origem idéricas, América portuguesa, América espanhola, não como algo atrasado, do ponto de vista do desenvolvimento, o que teria que cumprir uma determinada etapa, mas é uma espécie de laboratório, um laboratório avançado, inclusive, para produzir riquezas, mercantis, que alimentem o desenvolvimento do que vai se chamar economias centrais, nessa fase de transição para o capitalismo plenamente constituído. E acho que essa ideia é uma ideia à força nos céus furtados, porque nos ajuda a entender um pouco não só o período colonial no Brasil, mas os outros períodos, em que mesmo onde aconteceu até a industrialização, não houve esse divórcio com o passado. Esse passado se reciclou. essa origem, essa herança mercantil. Esse espaço colonial, que é um espaço ultra-especializado, portanto, um experimento que ajuda no desenvolvimento dos outros, é o que continua. Então, a teoria, vamos dizer assim, de subdesenvolvimento, a concepção de subdesenvolvimento é indissociável do conceito de dependência externa dos céus furtados. Então, acho que esse é um bom caminho, inclusive, para a gente trilhar as etapas da história do capitalismo brasileiro, e a gente ter essa noção. Pois bem, essa forma colonial, essa forma ultra-especializada, esse experimento avançado, estávamos comentando aqui de manhã o engenho, por exemplo. O engenho era algo avançado para a época do ponto de vista tecnológico. A mobilização de uma população transplantada da África que vai ser usada e ser escravizada para alimentar esse modelo mercantil exigiu grandes empreendimentos na época. Então, é a partir dessa origem, portanto, a partir dessa questão que acho que os outros momentos da própria formação econômica do Brasil o céus furtado ajuda a elucidar essa herança. E, para manter essa estrutura, é necessário manter boa parte da população, desde o período colonial, alijado desse processo. Ela ser expropriada, inclusive discutimos o excedente de manhã, ser expropriada desse processo. Então, desde a colônia, desde esse período colonial, se definiu um padrão de dependência que, por sua vez, está em céus furtado, em várias obras, a ideia de um padrão de consumo. Um padrão de consumo. Um consumo que só apenas uma parcela minúscula da população pode reproduzir, desde o período colonial, pelas importações. Então, o vínculo é mercantil. E é desse vínculo que nasce um padrão que não é um padrão meramente econômico. Quando o furtado fala em padrão de consumo, ele não está falando em consumo, demanda apenas, ele está falando em um padrão cultural de dependência externa e de dominação. Onde, inclusive, o que ele chama elite vai reproduzir secularmente esse padrão cultural de dominação que é a necessidade de reproduzir os hábitos, os estilos de vida justamente daqueles que dominam desde a colônia, desde a metrópole. Então, essa elite, na nossa formação, é uma elite que está também especializada e manter uma concentração de poder, de riqueza, de domínio político, vamos dizer assim, para que reproduza esse padrão cultural de consumo em diferentes momentos da nossa história. Então, a herança colonial vai se reciclando a despeito de o país deixar de ser colônia, se transformar até em uma indústria. Então, o conceito de subdesenvolvimento do furtado é um conceito, eu diria, difícil até para os economistas entenderem, porque ele está inserido em uma discussão muito mais ampla de dominação e de poder que, inclusive, se revela na cultura, sobretudo. Pois bem, para manter esse padrão, portanto, ou seja, esse subdesenvolvimento, é necessário, sim, que haja uma exploração, até uma superexploração da maior parte das pessoas que vivem nesse espaço, que têm uma origem colonial. Isso se manifesta num momento em que, com a escravidão, as pessoas nem podiam participar, obviamente, do capitalismo, a economia, como foi dita de manhã, não monetizada. Mas, quando se transita da escravidão, da colônia, mesmo para o mercado de trabalho assalariado, o que você percebe? Que os egressos da escravidão, os sertanejos que ficaram desterrados a cada ciclo mercantil de expansão desde a colônia, ou os outros desterrados da época do ouro em Minas Gerais, vão ficando pelo caminho, vão se transformando numa margem, uma população à margem do próprio capitalismo que o Brasil começa a adentrar no século XIX. O subdesenvolvimento é justamente essa ideia também de uma segregação social que, no limite, eu diria, se coloca como até um apartheid social no Brasil. Ou seja, você tem um déficit democrático, inclusive do ponto de vista das estruturas políticas do Estado, que criam essas condições de reprodução da dependência e do subdesenvolvimento. essas questões estão em boa parte da obra do Celso Furtado e nos ajudam a entender, inclusive, determinados momentos da sua obra, da sua trajetória, como que elas se manifestam em outros momentos. Então, acho que são fundamentais para isso. Pois bem, eu diria que nessa reflexão entre a dependência e o subdesenvolvimento, já foi sublinhado aqui pela Rosa, ontem, 64 é fundamental na obra do Furtado, 1964. Inclusive, eu friso essa data, esse corte, também, porque ajuda a entender como ele atualiza essa noção de dependência, como ela se manifesta numa categoria que é fundamental de análise, que, precocemente, aqui no debate do pensamento social brasileiro, ele introduziu, que é a noção de transnacionalização do capital. Em 64, o Furtado, ele, do ponto de vista pessoal, vai ser vítima de um golpe de Estado, vai ter que, para o exílio, como todos sabem, mas a ruptura de 64, o golpe de 64, a violência e a necessidade de sair da fantasia, vamos dizer assim, para usar o tema aqui do nosso seminário, se coloca como imperativo. E uma das fantasias que eu gostaria de tratar, inclusive, para a gente chegar à categoria de transnacionalização do capital, é em relação ao capital estrangeiro. até 64, é possível entender no Furtado, mas isso já estava antes, no próprio Prebsch, que você poderia utilizar o capital estrangeiro como um meio, a Renata falou dos meios e os fins, de manhã, o capital estrangeiro poderia ser utilizado como um meio para o desenvolvimento, poderia ser instrumentalizado, desde que fosse controlado, desde que fosse regulado, e vocês percebam que a própria discussão histórica em torno da lei de remessas de lucro, por exemplo, até 64, gira em torno dessa questão, de como regular o capital estrangeiro, as empresas estrangeiras aqui, como renegociar, por exemplo, a dívida externa, eram questões que estavam colocando dentro do âmbito das reformas de base, inclusive. Em 62, a lei foi aprovada no Congresso Nacional. Então havia, e isso aparece no livro, um livro muito importante, Pré-Revolução Brasileira de 1962, que eu diria que é um livro de intervenção política do Furtado, onde o Furtado, inclusive, precisa intervir no debate da Revolução Brasileira, e ali estava colocada, inclusive, essa posição. Não dá para ficar sem o capital estrangeiro, por causa da tecnologia, mas a gente precisa criar uma disciplina ao capital estrangeiro. Então havia um debate nesse sentido. e eu diria que em 64, a partir de 64 para o Furtado, essa fantasia cai, essa fantasia desfeita, uma das fantasias. Tanto que, quando você pega o livro de 66, o subdesenvolvimento e estagnação na América Latina, que é o livro, inclusive, que foi muito criticado pela teoria da estagnação, mas veja bem, que é o capítulo 2, o segundo ensaio do livro, o Furtado ali está exatamente discutindo essa questão. Como que o capital estrangeiro deixa de ser o meio para o desenvolvimento e se converte um fim em si mesmo? E não tem só uma dimensão econômica nesse fim, como os autores que estavam divulgando sobre o imperialismo, essas coisas. não. A questão do capital estrangeiro ali é maior da forma como o Furtado está discutindo, porque ali o capital estrangeiro se articula à própria doutrina de segurança dos Estados Unidos. Ele se articula com a questão política de dominação e de impedimento que outras Cubas surjam na América Latina. É essa a discussão que o Furtado está fazendo. uma determinada passagem desse capítulo o Furtado diz o seguinte, independe até se a origem é dos Estados Unidos ou da Europa, esse capital estrangeiro. Ele é um instrumento, é um instrumento, e olha o termo que o Furtado usa, de congelamento do status quo social na América Latina. Entre aspas. É esse o termo que o Furtado usa nesse ensaio. Por quê? Ele é resultado de uma política de dominação inscrita nesse momento contra-revolucionário, como os militares diziam à época, uma contra-revolução preventiva no contexto da chamada Guerra Fria. Então, qualquer possibilidade de construção de um pensamento social descolonizador, um pensamento social que crie raízes na nossa identidade nacional e que faça uma ruptura com o seu passado e nos coloque, inclusive nos termos que o Furtado sempre defendeu, de uma autonomia relativa de um sistema econômico nacional à la liste, e isso se esgotou. E o capital estrangeiro tem uma função, tem um instrumento importante. Veja, isso em 1966, essa dimensão política, algo que o Florestan Ferranandes, por exemplo, só vai discutir, vai começar a desenvolver a partir de 1968. O Furtado já está colocando essa questão de forma muito interessante. e, inclusive, nesse debate da estagnação, esse tema não entrou. Vocês se atentem, tem esse tema, porque é um tema que foge da discussão tipicamente economicista relativa à estagnação. Pois bem, se você pegar, inclusive, o livro Análise para o Modelo de 1972, de novo aparece essa questão do papel da empresa estrangeira. Então, já está colocada ali essa possibilidade e essa dimensão política de poder. No livro que vai fazer 50 anos, está fazendo 50 anos, o mito do desenvolvimento, aí já está mais redonda a questão de que o capital estrangeiro, como era concebido desde o plano de metas, desde o que se chamava a internacionalização dos mercados internos, que é uma ideia que dizem do Fernando Henrique, mas está no Stephen Heimer, essa ideia, esse capital estrangeiro estaria mudando a sua forma. As empresas estrangeiras estariam mudando a sua forma de articulação com o seu esquema de produção e de reprodução no mundo. Depois, em 1976, o prefácio à nova economia política é um livro fundamental, inclusive com um ensaio importante ali, sobre o caráter pós-nacional que o capitalismo está adentrando. Nesse caráter pós-nacional, onde ali, de fato, o Furtado vai mostrar muito bem o que significa essa transnacionalização, e está relacionado com o livro de 1974, o mito, um dos mitos a ser discutidos, e um dos mitos que estão sendo colocados, é a questão do desenvolvimento nacional. O capital, ao se transnacionalizar, num processo que vem desde o pós-guerra, pelo menos, o capital, ao se transnacionalizar, torna impossível o Estado, por meio da sua política macroeconômica, o Estado, por meio de planos de desenvolvimento, fazer com que esse capital circunscreva a esse território, a esse espaço econômico, e consiga produzir com outros capitais nativos aquilo que, inclusive, foi discutido de manhã, que é o multiplicador de renda e de emprego, por investimento, consumo e investimento. Isso vai se tornando cada vez mais difícil, limitado. Bom, isso coloca um grande problema, porque eu estou falando do Céus Furtado, eu estou falando do principal nome do desenvolvimento no Brasil. Se ele está falando que o desenvolvimento nacional, o que ele está dizendo? Que aquela possibilidade de um sistema econômico nacional, no sentido do list, que produza uma autonomia relativa e que você possa, dentro de um território nacional, circunscrever meios e fins para superar o subdesenvolvimento, essa possibilidade foi implodida. mas o Furtado vai além, não é só uma questão da periferia que depende do capital estrangeiro e que vive sob o domínio da empresa transnacional. Nos países centrais, inclusive o próprio Estados Unidos, vive esse drama. A transnacionalização do capital parte das economias centrais, da tríade, como se dizia à época, junto com a Europa ou o Japão. O próprio mercado interno estadunidense vai ser ocupado por empresas japonesas. Então, você vai ter uma transnacionalização que acomete, inclusive, as economias centrais. E aí, esse é um problema porque o desenvolvimento nacional entra em xeque. Entra em xeque, portanto, nos países desenvolvidos. Então, é esse mito também que nós temos que enfrentar. E o Celso Furtado nos ajuda a refletir nesse sentido. Pois bem, a empresa transnacional, então, a partir, principalmente, do final dos anos 70, mas com muita força nos anos 70, se torna um sujeito do capitalismo incontrolável. Incontrolável. As grandes corporações. E quais são as faces dessa falta de controle, dessa impossibilidade de o Estado garantir minimamente o desenvolvimento com esse tipo de capital? E aí, o próprio Celso Furtado vai mostrando várias faces. Isso aparece no mito em 74, no prefácio, no criatividade e dependência de 78, mas isso aparece em livros importantes que vêm depois, também, como a pequena introdução ao desenvolvimento de 80, que não é pequena, é um livro grande, que não é introdução e não é sobre desenvolvimento, é sobre o subdesenvolvimento. É um livro maravilhoso, pequena introdução ao desenvolvimento. Olha, o livro de 82 já é um livro de síntese desse processo, que é o livro, olha o nome, Nova Dependência. O livro chama Nova, está discutindo exatamente a transnacionalização e a questão financeira que envolve, dentre várias coisas, o próprio euromercado, as finanças, o endividamento externo dos países latino-americanos. Então, se você pega essas obras, o que você consegue perceber? E isso é muito atual. A gente vive esse drama que o Celso Furtado viu lá, nos anos 70, principalmente. Quais são as faces da transnacionalização do capital e como o Furtado ajuda a entender essas faces? Então, uma primeira face que é muito interessante na obra do Furtado é a questão do desemprego estrutural. Vocês devem lembrar, mas uma forma do Celso Furtado diferenciar desenvolvimento dos países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos é que, até na fala do Carlos, ele colocou essa questão de manhã, é que você tinha nos países desenvolvidos, nos países centrais, uma escassez no mercado de trabalho, a mão de obra escassa, o que permitia, inclusive, para uma certa maturação e politização da classe trabalhadora, conseguir salários médios reais maiores, onde podiam usufruir de um nível do aumento de produtividade do capital. E os empresários voltavam investindo e garantindo que o círculo virtuoso do desenvolvimento ocorresse. O que o Furtado chama, em 1968, no livro Um Projeto para o Brasil, de anel de feedback. Esse é o termo em inglês que ele usa para explicar esse círculo virtuoso. O subdesenvolvimento seria, então, um círculo vicioso, porque, justamente, você tem uma sobre-oferta de mão de obra e você tem um tipo de tecnologia, um tipo de indústria que não incorpora as massas, não incorpora na modernização. Pois bem, com a transnacionalização do capital, esse esquema, esse conflito saudável, vamos dizer assim, entre capital e trabalho que existia nos países centrais, ele é rompido. essa transnacionalização com essa indústria que passa a operar, como dizem os economistas da área, de outsourcing, onde as cadeias produtivas são divididas e ocupam um espaço agora global, não mais unidades nacionais, como estavam sendo colocadas. Com isso, você tira essa capacidade da classe trabalhadora nas economias centrais de lutarem por salários melhores e poderem usufruir uma parte do aumento do nível de produtividade. E o próprio neoliberalismo que culpa esses trabalhadores pela crise é uma dessas dimensões colocadas. Com isso, olha que interessante, o conceito de subdesenvolvimento também se universaliza. O conceito de subdesenvolvimento que era para explicar uma especificidade, uma particularidade de países de origem colonial ibérica e depois como transitaram para o capitalismo dependente, agora pode ser uma categoria para entender o que está acontecendo nos países centrais. Até se fala alguns autores do brasileiramento do mundo nesse sentido. Muitos autores, inclusive, dizem que a rigor quando se olha para os Estados Unidos não é um país desenvolvido mais. no sentido. A pobreza, a marginalidade, a beira, alguns dizem, até de uma nova guerra civil. Então, olha que interessante, o subdesenvolvimento pode ser uma categoria também universal para entender como que a transnacionalização coloca um problema de desemprego estrutural nessa latitude. uma outra face que o Furtado também muito precocemente mostra é a questão das finanças. É como que uma estrutura produtiva que ainda se chamava empresa multinacional se torna conectada a uma rede de espaços offshore a partir do final dos anos 60, do século XX, e conectam inclusive a própria América Latina no endividamento externo e passa a criar uma outra coisa, uma outra coisa onde o sistema monetário Bretton Woods, por exemplo, se torna uma roupa muito apertada que não serve mais, que deve entrar em crise. Outras políticas econômicas, outros tipos de acordo ou até desacordo devem acontecer para garantir a permeabilidade desse capital transnacional. Então, as finanças têm esse caráter. E olha que interessante, o Brasil precocemente está entrando nessa etapa. Então, vejo muitos autores discutindo que o neoliberalismo no Brasil foi tardio, a globalização, não sei o quê, mas para o Furtado, não. Para o Furtado, olha como precocemente estamos sendo conectados ao novo, com o endividamento externo, que é esse capital privado de offshore, após o golpe de 1964, reformas financeiras que foram gestadas no PAEG pelo Roberto Campos e Bulhões, que permitiram, inclusive, essa conexão que vai aparecer no milagre, mesmo no segundo PND que se prometia, concluir a segunda revolução industrial no Brasil. Então, olha como precocemente a gente entra no que o Furtado chama, em 1982, de nova dependência. É essa nova dependência. Então, isso que eu acho interessante, porque até eu estava discutindo a teoria da dependência de manhã, muitos autores, inclusive marxistas, não conseguiram ver essa questão dessa forma, como o Sosfurtado e tão precoce. O Sosfurtado está à frente, portanto. Uma outra dimensão é o fim de uma certa utopia keynesiana, e aí está relacionada ao mito do desenvolvimento nacional, de que é possível, por meio da política macroeconômica, ela ser utilizada, Renata, como um meio. Política monetária, política fiscal e mesmo o câmbio, que foi usado muito na época do Getúlio Vargas, para você fazer política industrial, coisa desse tipo. A partir da transnacionalização do capital, é muito difícil você falar em política macroeconômica quando você olha o balanço de pagamentos, por exemplo, e percebe que ela reflete muito mais o balanço das grandes corporações transnacionais do que exatamente uma economia nacional. Então, o Furtado está questionando o alcance justiça seja feita, o Furtado já está questionando isso no livro Pré-Revolução, em 1962. Ele diz, olha, mesmo a teoria heterodoxa não dá conta de entender a nossa particularidade, a nossa especificidade. A questão do desenvolvimento e até da apropriação do excedente, que é uma questão qualitativa, exige que nós criamos a nossa própria teoria, a nossa própria interpretação das coisas. Então, você tem uma crise, atenção, uma crise da política macroeconômica pela transnacionalização em uma leitura rigorosa do Furtado. Uma outra face da transnacionalização, aqui eu só vou dar um spoiler, porque amanhã a gente vai ter uma bela mesa sobre essa questão, mas é importantíssimo, que é o problema ambiental. se vocês analisarem e observarem do ponto de vista concreto, boa parte da origem do investimento direto estrangeiro que veio para o segundo PND no governo Gásio, você tem muito investimento japonês nesse terceiro ciclo de investimentos no Brasil. E eles estão vindo para processar recursos naturais. Então, você pega, por exemplo, o investimento da época, Kawasaki, que a gente imagina só na motocicleta, Kawasaki era um conglomerado gigantesco e veio aqui para investimentos em recursos naturais, por exemplo, na Amazônia. Como que o governo da ditadura concebia a Amazônia? A Amazônia era um atraso, algo que tinha que ser derrubado. E as empresas japonesas, as europeias e também estadunidenses estavam fugindo naquele momento de certos controles ambientais que já estavam acontecendo nessas regiões. E tinham aqui na periferia todo o caminho aberto, ajudado, inclusive, pelos militares, para poderem trazer o desenvolvimento para nós. Então, aí tem vários projetos, o mais famoso Carajás, por exemplo, coisas desse tipo. Então, a questão ambiental também passa por esse problema do limite, do mito, de que não dá para reproduzir os padrões de vida das economias centrais, porque o planeta tem um limite baseado nos relatórios de Roma, de 1972. Mas também o Furtado está colocando uma questão política importantíssima para nós, que é justamente por causa dessa crise ambiental que os países da periferia se transformam também em redutos para essas empresas poderem fazer o que quiserem, do ponto de vista da depredação ambiental. Isso aparece no mito, mas isso aparece com muita clareza no Pequena Introdução ao Desenvolvimento, que eu recomendo que vocês leiam também esse livro. É muito importante. Pois bem, uma outra face da transnacionalização, essa tem a ver com a questão regional do desenvolvimento. A transnacionalização do capital, ela também traz uma transnacionalização do espaço local, uma vez que a escala intermediária de desenvolvimento, mesmo dependente, mesmo com capital estrangeiro, como na época do Juscelino Kubitschek, mas ainda ela tinha um regime central de acumulação, onde a escala nacional era o que articulava capital estatal, capital privado nacional e capital estrangeiro, que a partir da transnacionalização, a escala intermediária que é a escala nacional perde o seu sentido. Então, que tipo de desenvolvimento que você vai ter a partir daí? Você vai ter regiões, que são cidades até, que se conectam globalmente com essas corporações e enfraquecem a escala intermediária que é a nação. Quando você olha para uma indústria automobilística, por exemplo, que está indo para a Bahia, que está indo para Pernambuco, não é mais, inclusive o mesmo grupo, não é aquele grupo da época do plano de metas. Ele já está inserido dentro de uma lógica transnacional. E aí tem todas as teorias do desenvolvimento local em Doge, dos clusters, cidades globais, coisas desse tipo. Mas o que o Furtado está chamando a atenção? Olha, até uma das poucas heranças positivas da colônia, que é a Unidade Nacional, que é a Federação Brasileira, essa vai entrar em risco diante da crise fiscal, da guerra fiscal entre as grandes corporações. Inclusive, a gente estava em uma mesa do Nordeste semana passada e estava discutindo o que é o desenvolvimento do Nordeste que está acontecendo hoje, com a transnacionalização do capital. O Furtado é fundamental para entender uma questão que está colocada na ordem do dia e que fragiliza o orçamento dos estados e dos municípios e coloca em risco a própria federação. Então, você tem uma transnacionalização do espaço local. Com isso, o resultado dessas faces da transnacionalização leva a uma crise do capitalismo, uma crise sistêmica do capitalismo, que é diferente das crises cíclicas, inclusive o próprio Marx discutia, é outra natureza essa crise, uma crise sistêmica na qual, vamos dizer assim, o próprio Furtado está mostrando isso, a missão progressista, civilizatória, ou do ponto de vista weberiano, que é muito importante para o Furtado, de uma racionalidade substantiva que se define pelos fins, o capitalismo não tem mais condições de oferecer isso, com a transnacionalização do capital. Esse é o problema. Você está diante dessa crise. Para piorar, um país como o Brasil, que é o país que mais se industrializou na América Latina, que, portanto, mais avançou na possibilidade da construção de um regime central de acumulação, de uma articulação interna, inclusive das suas partes, das suas regiões, ele não conseguiu formar um sistema econômico nacional, portanto, ele nunca chegou a ter uma autonomia relativa, porque sempre foi dependente do capital internacional. Ao mesmo tempo, do ponto de vista mundial, essa realidade, essa industrialização, ainda no período Geisel, está se deparando com a transnacionalização, onde o Brasil precocemente se articulou a esse movimento com o endividamento externo. O Brasil era o país com o maior estoque da dívida externa na América Latina. Então, olha que interessante, você tem duas crises que se plasmam, a própria crise desse capital transnacional, a crise da possibilidade de buscar o desenvolvimento dos marcos do capitalismo, e você tem uma crise nossa, que é a crise da formação econômica do Brasil, onde a dependência, o subdesenvolvimento se colocam em um patamar ainda maior. E há uma terceira dimensão, além da dependência do desenvolvimento, que é algo que está muito bem colocado no mito de 1974, que é a impossibilidade de a gente pensar essas questões. Porque, inclusive, estamos tendendo cada vez mais a reproduzir as teorias, reproduzir o pensamento daqueles que nos dominam. Então, você tem, que o Furtado usa, um colonialismo cultural. Qual que é o pensamento social brasileiro que vai estar armado para romper com o seu passado, para romper com a dependência, com o subdesenvolvimento? É aquele que consegue se descolonizar culturalmente. Pois bem, o golpe de 1964 foi para matar ainda na infância esse pensamento. E o reflexo a gente sente até hoje. É um ciclo que nos fechou desde o golpe de 1964. Estamos fazendo 60 anos. Então, essa é a crise colocada pelo Furtado. E aí, acho que estou no meu tempo, não quero caminhar para o final. Eu acho que um livro também interessante do Furtado, que é um livro de 1992, olha o nome, Brasil, dois pontos, à construção interrompida. É uma espécie de síntese também dessa questão da transnacionalização. Porque, usando a concepção da Renata de manhã, vou puxar o saco da Renata para flexibilizar meu tempo, mas os meios são concebidos como uma racionalidade instrumental no Weber, onde são mobilizados para atingir uma racionalidade substantiva como fins. Se até 1964 você estava definindo os meios e os fins, com o golpe de 1964, segundo o Furtado, acabaram os fins, sobraram os meios, você tem desenvolvimentismo, você tem crescimento, você tem expansão da economia. Mas a crise da dívida em 1982 dinamita os meios. E, de fato, o Brasil, a economia brasileira, entra numa fase de estagnação. Então, toda a noção de formação econômica, de construção de um sistema econômico nacional que possa subordinar meios e fins para superar o seu passado, a partir de 1982, foi interrompido. E isso nos coloca uma questão muito séria, porque, se não é resolvido, se foi interrompido, o passado tende a voltar. E o passado se coloca inclusive no momento que a gente vive hoje. Quando a gente vive um momento de desindustrialização, de reprimarização de economia, e mais sério, sem horizonte de futuro, sem horizonte cultural de mudança, de transformação social, o que nos espera? Acho que furtado nos ajuda a refletir essas questões e ele se faz extremamente necessário. muito obrigado. Muito obrigado, professor Fábio. Nós vamos passar, então, a palavra para o professor Gilberto Bercovitch. Boa tarde a todos e a todas. É sempre um prazer poder estar aqui no Instituto de Economia da Unicamp, falando ainda mais sobre o Celso Furtado. Queria cumprimentar os meus colegas aqui de banca, o professor Fábio, a professora Renata, a professora Leia, e saudar a todos na pessoa da querida Rosa, que está aqui firme e forte desde o primeiro momento. eu vou tratar da questão do Celso Furtado, a apropriação do excedente e a dependência do petróleo. O desenvolvimento, como afirma Celso Furtado, é um processo global que envolve a transformação da sociedade. E tem um núcleo central, e não foi combinado, mas o professor Carlos Pincos Felt falou de manhã, que é a questão da apropriação do excedente e seus impactos na divisão social do trabalho e na estratificação e dominação sociais. Para o Celso Furtado, a teoria do desenvolvimento não pode deixar de utilizar a noção de excedente, dada a importância que este assume no processo de acumulação e de estruturação econômica e social. Segundo Furtado, qualquer sistema produtivo pode proporcionar a geração de um produto maior do que o que seria necessário para a manutenção da totalidade da população em condições existenciais mínimas ou de baixa renda. Se esse produto gerado a mais fosse totalmente consumido, as condições de vida poderiam melhorar temporariamente, mas não se alteraria a capacidade produtiva do sistema. Isso não ocorre porque existem nas várias sociedades grupos minoritários que conseguiram se apropriar pelas mais variadas formas, permanente ou temporariamente, do excedente produzido pela coletividade, o que, para Furtado, estaria na base do processo de acumulação. O ponto central está, então, na destinação final do excedente, que dá margem a uma ampla gama de opções, podendo ser o desenvolvimento das forças produtivas, o investimento em consumo ou setores não vinculados propriamente às atividades produtivas. O essencial desse processo não é necessariamente a apropriação do excedente por um grupo minoritário, mas a transformação desse excedente em capacidade produtiva ou não. O Sals Furtado lembra, no entanto, que para que o processo produtivo funcione adequadamente, é necessário que haja procura cuja fundamentação é determinada pela distribuição de renda, portanto, pela forma como os vários grupos sociais se apropriam do excedente produzido. As relações de dominação a partir da apropriação do excedente estruturam a estratificação social. Nas palavras do próprio Furtado, excedente é a expressão material da diferenciação social. Portanto, há aqui também a possibilidade de produzir desigualdade a partir de decisões sobre a utilização do excedente que privilegiam o futuro em relação ao presente definindo o marco temporal da sua utilização. A estrutura da produção acumulação e a distribuição de renda estão articulados assim em torno do processo de apropriação do excedente. E o que eu tenho a ver com isso? O direito econômico particularmente tem uma racionalidade macroeconômica trata da ordenação do processo econômico ou da organização jurídica dos espaços de acumulação. Ele atua de maneira direta nas questões referentes à estratificação social. O direito econômico tem como objeto também as formas e os meios de apropriação do excedente, seus reflexos na organização da dominação social e as possibilidades de redução ou de ampliação das desigualdades. A preocupação com a geração disputa, apropriação e destinação de excedente é justamente o que diferencia o direito econômico de outras disciplinas jurídicas que também regulam comportamentos econômicos, como, por exemplo, direito empresarial, direito civil e tantos outros. O fundamento da regulação proporcionada pelo direito econômico não é a escassez, mas sim o excedente. A possibilidade da análise das estruturas sociais que o direito econômico possui decorre justamente dessa característica. Especificamente, nesse debate, vamos tratar da questão do excedente gerado pela exploração do petróleo e dos recursos minerais. Nesse debate, pode-se perceber que há um conflito entre a renda tradicional do capital e as chamadas das rendas energéticas, assim como entre setor público e setor privado, levando-se em conta que essas rendas petrolíferas e minerárias pertencem, na sua maior parte, ao Estado. Os problemas econômicos das rendas provenientes da mineração e do petróleo dizem respeito justamente à capacidade de absorção dessas rendas. Elas podem ser facilmente dispersadas quando poderiam ser utilizadas de modo que criassem ativos duráveis para segurar a sua continuidade. Os efeitos do desenvolvimento de um setor importante de mineração, petróleo ou gás podem ser positivos na balança comercial, permitindo uma rápida expansão da produção e consumo, além do que seria normalmente possível, como poderiam também dar flexibilidade para um planejamento estratégico de longo prazo e vantagens em algumas indústrias de alta intensidade energética. As vantagens, no entanto, são contrapostas a uma série de riscos, como a possibilidade de gerar inflação, a questão da valorização cambial que inibe as exportações e estimula as importações, a famosa doença holandesa, o desperdício de energia em virtude de seus baixos custos, a dependência tecnológica, a falta de competitividade industrial. Para que um país possa se beneficiar do potencial de descobertas minerais ou energéticas, é necessário um cuidadoso planejamento dessas políticas. O problema político das rendas petroleiras e minerais diz respeito à sua utilização construtiva. Trata-se de como governos e sistemas políticos, especialmente o setor de planejamento, funcionam ou não. O acesso às rendas petrolíferas ou minerais pode dar margem a desvios e oportunismos, em detrimento de visões com perspectivas coerentes e de longo prazo. Não por acaso que é comum se falar, nesses casos, da chamada maldição dos recursos, que é uma teoria que afirma que os países ricos em recursos naturais, especialmente minerais, têm geralmente um desempenho econômico pior do que os países sem tantos recursos. Ou seja, os recursos naturais abundantes podem aumentar a renda nacional, mas também podem causar a retração em vários setores da economia, particularmente no setor industrial. Mas, na verdade, para além desse debate que muitas vezes se perde em um viés muito específico, o que torna a centralidade de um determinado produto uma maldição ou uma bênção para um país é a interação entre as decisões de política econômica e o do setor exportador que, no momento, lidera a economia com a exploração desses recursos. E é isso que o Celso Furtado fez e conseguiu demonstrar na sua análise da economia venezuelana extremamente dependente da exportação do petróleo. O Celso Furtado entendeu que o principal problema era o grau de desarticulação entre o setor exportador e os demais setores da economia, o que inviabilizava a transformação dos ganhos do setor petrolífero numa base para o desenvolvimento de toda a economia do país. Esses problemas se agravariam na Venezuela com a baixa absorção da força de trabalho pelo setor petrolífero, o impacto negativo do câmbio valorizado pela abundância de divisas sobre o emprego no resto da economia, inibindo o mercado interno, a modernização da agricultura, a industrialização e a distribuição de renda. Os países latino-americanos, segundo Furtado, apresentavam problemas de escassez relativa de capital, reduzida capacidade para importar, o que acarretaria, entre outros problemas, a lenta absorção do excedente da população. A Venezuela seria diferente, porque a Venezuela tinha excesso de recursos financeiros e tinha excesso de capacidade para importar em virtude das rendas petrolíferas, mas por motivos distintos também se caracterizaria pela lenta absorção do excedente populacional. Era o modelo do que ele vai chamar de subdesenvolvimento com abundância de divisas. O Estado venezuelano, responsável pela maior parte da apropriação e utilização do excedente, ao tributar as rendas petrolíferas e empregar esses recursos em investimentos públicos de infraestrutura, não absorvia a maior parte da mão de obra disponível no país e não tinha nenhuma preocupação com a criação de um núcleo de desenvolvimento industrial e tecnológico autônomo. Como disse Furtado, mais importante do que a abundância de recursos é o grau de liberdade para que o Estado oriente a sua utilização, o que era limitado no caso da Venezuela em virtude da sua estrutura econômica e social. A parte do excedente que era apropriada pelo poder privado, segundo Furtado, na Venezuela, era empregada no exterior. Ela era uma economia, e é ainda, uma economia subdesenvolvida exportadora de capitais. Essa conjunção de fatores, segundo Furtado, criou um sistema econômico que produzia pouco excedente sob a forma de poupança e impostos e que não utilizava adequadamente os recursos obtidos com o excedente gerado pelo setor petrolífero, orientando-se essencialmente para o consumo sofisticado fruto da concentração de renda do país. A abundância de divisas assim reforçava o modelo clássico da Cepal do desarrollo hacia afuera, do desenvolvimento para fora, subordinando o crescimento econômico à volatilidade do preço dos produtos primários no mercado internacional e do fluxo de recursos financeiros atraídos pelas elevadas taxas de juros, diminuindo dos gastos públicos que não se destinassem à manutenção do sistema financeiro. Esse modelo terminava sempre em crises de balanço de pagamentos que arrastavam consigo toda a economia do país. Essa exposição de Salsfurtado mostra, de maneira muito clara, os problemas de uma economia dependente de um produto primário como o petróleo. o insucesso econômico de um país exportador de produtos primários como o petróleo, portanto, não pode ser compreendido também sem o seu desenvolvimento institucional. Os produtos primários ou tucanando, commodities, não criam ou destroem nada sozinhos. Eles tiram a sua importância econômica das relações sociais e políticas que determinam a sua utilização. Os ciclos de bonança gerados pela elevação do preço de determinados produtos significam rendas produzidas para que os responsáveis pelas decisões políticas e econômicas decidam sobre o que fazer com elas e como continuar mantendo essas rendas. As rendas provenientes da exportação de produtos exauríveis como minério ou petróleo não são um dado exclusivo da economia mas remetem ao controle da produção e são fruto da exploração de um privilégio jurídico social e político devendo ser investidas como parte de uma estratégia de desenvolvimento nacional. A dependência de produtos minerais ou petrolíferos acaba ocasionando algumas características comuns aos chamados estados produtores fruto da maneira pela qual a indústria mineral ou petrolífera se organiza geralmente por decisões tomadas fora desses países. Além da dependência em geral de um único recurso exaurível gerador de rendas elevadas que são ampliadas no caso dos países exportadores de petróleo os estados produtores dependem de um setor a indústria mineral ou petrolífera voltada para exportação que tem necessidade de grandes investimentos e que permanece na maior parte dos casos como um enclave mais integrado à economia internacional do que à economia do país produtor. O enclave de exploração mineral ou petrolífera não gera na terminologia consagrada de Albert Hirschman nem os encadeamentos anteriores o abastecimento de insumos das atividades não primárias nem os encadeamentos posteriores à utilização da produção da atividade como insumo em atividades novas necessários para a geração de transformações econômicas que caracterizam o processo de desenvolvimento. A lógica de enclave prejudica o estabelecimento de uma indústria mineral ou petrolífera adequada e economicamente integrada às necessidades do país produtor. O petróleo no entanto nem sempre é uma maldição ele poderia ser uma benção mas para tanto ele não pode ser deixado às forças de mercado. O país precisa planejar como utilizar as novas fontes de renda particularmente a renda adicional que a descoberta de petróleo ou minério não impeça ou destrua a sua industrialização nem gere desemprego. Isso não vai ocorrer como resultado automático das forças de mercado mas apenas com planejamento e atuação deliberada do Estado e como fica a exploração de petróleo no caso brasileiro que é um drama do qual essas fortalezas não têm imaginado que fôssemos passar. Apesar da garantia constitucional do monopólio estatal do petróleo na Constituição 1988 a Petrobras ela é combatida desde o governo Fernando Collor de Mello com políticas visando reduzir sua dimensão econômica em última análise propondo o fim do monopólio estatal e a própria privatização da empresa. Foi no governo Fernando Henrique que se propôs a flexibilização do monopólio estatal do petróleo com o argumento de que haveria carência de recursos para investir na exploração petrolífera no Brasil. A emenda constitucional 9 de 9 de novembro de 1995 estirpou do texto constitucional a Petrobras como operadora como executora única do monopólio embora tenha mantido formalmente o monopólio da União sobre o petróleo que pode explorá-lo diretamente ou por meio de concessões a empresas estatais ou privadas agora com a emenda inclusive de capital estrangeiro embora tenha se comprometido a não privatizar a Petrobras com a aprovação da nova lei sobre o petróleo que é a lei 9478 de 1997 Fernando Henrique Cardoso promoveu uma privatização parcial da empresa a participação da União caiu de 82% para cerca de 51% do total de ações com direito a voto com essa operação a Petrobras obteve incorporação de uma série de acionistas minoritários vinculados ao capital estrangeiro passando a ter que pagar dividendos muito elevados a acionistas residentes no exterior e tornando sua atuação muito mais voltada para interesses comerciais lucrativos não bastasse isso foi adotado um modelo de contrato de exploração extremamente inadequado que é o modelo do chamado contrato de concessão e o contrato de concessão não envolve a propriedade estatal sobre o produto da lavra permitindo a propriedade privada dos recursos petrolíferos o concessionário adquire o direito exclusivo de explorar aquela área determinada por sua conta e risco tornando-se proprietário do petróleo produzido o debate sobre a exploração do petróleo é retomado muito parcialmente a partir de 2006 com as descobertas das chamadas jazidas do pré-sal que tornaria o Brasil um dos principais produtores do mundo o então governo Lula buscou modificar o marco regulatório da indústria petrolífera aprovando uma nova lei a lei 12.351 de 2010 e instituindo um novo regime de exploração o chamado regime de partilha de produção em que os riscos de investimento e desenvolvimento são da empresa contratada mas ela é remunerada por essas atividades ou seja ela não adquire a propriedade do petróleo explorado ela é remunerada pelo Estado só ou pela realização da exploração ou pelo investimento naquelas determinadas atividades ela pode ser remunerada em dinheiro ou em petróleo ou seja o controle em tese continua com o Estado ao contrário do modelo de concessão a Petrobras seria a operadora única desses blocos explorados sobre o regime de partilha de produção com participação mínima assegurada de 30% nos consórcios de exploração o problema todo é que como sempre se quis deixar ficar com o pé em dois barcos e temos então agora não um mas dois modelos de exploração de petróleo o que só gera confusão conflito e judicialização de uma série de contratos e de leilões de exploração então temos toda hora conflito jurídico e político porque não se optou por um modelo em detrimento do outro simplesmente manteve isso da concessão e se acrescentou o da partilha de produção o que aconteceu no entanto é que o controle estatal sobre a exploração do petróleo foi sendo reduzido drasticamente nos últimos anos em 2016 foi aprovada a lei 13365 que inverteu totalmente a lógica de atuação do estado em relação ao petróleo que tirou a Petrobras como operadora única do pré-sal quando como operadora única Petrobras era quem determinava o ritmo de investimento e de produção de todos os projetos de pré-sal bem como a decisão sobre eventuais associações com quem se associar ou seja o controle da exploração ficava nas mãos do estado isso para não mencionar as questões sobre impacto ambiental apuração correta da vazão e da quantidade de petróleo extraído com a nova lei a Petrobras deixou de ser operadora única do pré-sal tornando-se na prática inviável estimular a indústria nacional por meio de políticas de conteúdo local que geravam empregos e estimulavam desenvolvimento da capacidade industrial do país a política de incentivo à inovação tecnológica que proporcionou a Petrobras toda a vanguarda na exploração de petróleo em águas profundas também foi prejudicada o resultado é a perda do controle nacional sobre as reservas petrolíferas e a sua exploração ditada a partir de interesses privados e do ritmo desejado pelas grandes petroleiras internacionais não por acaso hoje já se começa a falar do esgotamento de parte das jazidas do pré-sal além disso desde 2016 os governos promovem uma política de substituição do monopólio estatal por monopólios privados a venda de ativos da Petrobras é o melhor exemplo a Petrobras não precisa vender ativos para reduzir seu nível de endividamento pelo contrário na medida em que ela vende ativos ela reduz sua capacidade de pagamento no médio prazo e desestrutura sua cadeia produtiva e de prejuízo a geração futura de recursos além de assumir riscos absolutamente desnecessários os últimos planos de negócio da Petrobras tem um viés de curtíssimo prazo ignoram a essência de uma empresa integrada de energia que usa verticalização em cadeia para equilibrar suas receitas compensando a inevitável variação do preço do petróleo seus derivados e da energia elétrica característica essencial para minimizar os seus riscos empresariais na medida em que a Petrobras é fatiada o agente privado tende a buscar o lucro máximo por negócio majorando os custos ao consumidor o que restringe também o crescimento do nosso mercado interno e essa política não foi revertida até os dias de hoje nem foram retomados os ativos indevidamente privatizados o que a consequência disso é a reflexão que o Salsfurtado trazia e que é necessário hoje voltar a ela o Brasil no seu processo de formação econômica sempre oscilou entre duas grandes tendências e as descobertas do pré-sal podiam levar o país tanto em uma como em outra direção uma é a construção de um sistema econômico nacional autônomo com centros de decisão econômica internalizados baseados na expansão do mercado interno em que o processo de desenvolvimento estava vinculado a reformas estruturais que era um modelo defendido aqui pelo Salsfurtado como todos sabem a outra possibilidade é o modelo dependente ou associado com prepoderância das empresas multinacionais do sistema financeiro dependente financeiro e tecnologicamente e vinculado às oscilações externas da economia mundial infelizmente a política de exploração de recursos petrolíferos e minerais também no Brasil não levou em consideração os alertas de Salsfurtado e está seguindo o caminho do modelo dependente gerando nas palavras de outro grande clássico do pensamento brasileiro Sérgio Buarque de Holanda uma verdadeira processão de milagres e eu vou reproduzir aqui o Sérgio Buarque de Holanda abre aspas tivemos também os nossos Eldorados os das minas certamente mais ainda do açúcar o do tabaco de tantos outros gêneros agrícolas que se tiram da terra fértil enquanto fértil como o ouro se extrai até esgotar-se do cascalho sem retribuição de benefícios a processão dos milagres há de continuar assim através de todo período colonial e não interromperá a independência sequer ou a república fecha aspas e nós vamos assim de milagre em milagre na crença eterna de que Deus é brasileiro e no final todos nos salvaremos muito obrigado muito obrigada professor Bercovitch pela excelente exposição eu vou passar a palavra a Leia Leve de Gal muito boa tarde gostaria de agradecer a professora Renata professor Gilberto professor Fábio Campos por essa mesa uma honra para mim participar dessa conversa e também participar desse evento desses dias de debate sobre o Celso Furtado lembrar Celso Furtado é nos inspirar a perseguir ou perseverar as reflexões sobre o nosso país ainda que em cenários totalmente complicados difíceis no presente os olhos dele sempre voltados à construção de um diagnóstico e à construção de uma nova fantasia a ser trazida para a realidade nos inspira nos move a continuar trabalhando pelo nosso país então obrigada pela presença e o convite que eu recebi para contribuir aqui nesse debate sobre desenvolvimento e dependência e eu particularmente venho de uma pesquisa recente sobre a questão agrária e agrícola então a minha tese sobre soberania alimentar direito econômico e soberania alimentar na faculdade de direito da USP vai trazer uma perspectiva furtadiana da questão agrária e agrícola da posição do Brasil no sistema econômico internacional ou no sistema alimentar internacional no presente inspirada pela leitura furtadiana então a questão da dependência a questão do desenvolvimento são absolutamente centrais para o nosso diagnóstico e para as nossas perspectivas Caio bem-vindo que bom que ele chegou o Caio é um dos nossos organizadores vai mediar uma das mesas teve um problema com a família é muito bom te ver aqui bom tem um artigo do professor Alexandre Sais com o Romulo Manzato que vai que vai descrever a trajetória da reflexão sobre dependência no Céus Furtado inclusive é um artigo muito bom que eu recomendo porque ele dá um mapa da questão da dependência no Furtado e da evolução do conceito na verdade então geralmente o tema da dependência quando ele fica restrito a teoria da dependência a gente acho que enxerga menos o quanto o Furtado trabalhou esses temas mas em geral ele é abordado a teoria da dependência como esse olhar crítico para os projetos cepalinos frustrados de superação do desenvolvimento então a gente tem a ruptura daquele grande projeto nacional que se construía no início da década 50 e 60 o nacional desenvolvimentismo que com a ditadura com o golpe militar veio a ser redirecionado veio a ser rompido efetivamente e redirecionado para o sentido da modernização que depois o Furtado vai teorizar nos anos 70 bom aí as correntes da teoria da dependência que se configuram ali a partir da leitura do André Guder Frank e o desenvolvimento desigual perspectiva marxista Fernando Henrique Cardoso e Faleto com a visão da dependência e desenvolvimento a coexistência entre dependência e desenvolvimento e Celso Furtado vai ter uma leitura uma leitura própria sobre a questão da dependência e que na verdade ele vai apresentar como um aprofundamento da própria teoria do subdesenvolvimento em uma entrevista nos anos 90 sobre como abordar a questão da dependência o próprio Furtado vai dizer que a dependência é o resultado das relações centro-periferia a dependência é um constituinte do processo de desenvolvimento e ele próprio antes muito antes dos teóricos da dependência escreverem na década de 60 escreveu um livro chamado Uma Economia Dependente então vai expor ali a questão da dependência financeira de uma economia da economia brasileira exportadora especializada na exportação primária como um começo da sua trajetória intelectual já baseada nessa questão Joseph Love que é um dos grandes historiadores econômicos da América Latina vai dizer que o Furtado poderia ser o primeiro analista da dependência e identificar na Operação Nordeste e em desenvolvimento subdesenvolvimento já essa teorização das relações de dependência e o subdesenvolvimento como expressão da relação desigual entre regiões industriais e áreas incorporadas no processo de colonização então tanto a questão financeira quanto a questão tecnológica já estão ali como desigualdades e a dependência como eixo de compreensão do processo de incorporação da periferia na inserção da economia internacional e portanto caracterizando o que a gente chamaria de subdesenvolvimento Bioschowski também vai dizer que desde o início da CEPAL a expressão poderia não estar sendo utilizada a expressão da dependência não utilizada especificamente mas já as reflexões sobre dependência estavam contidas ali no que eu concordo porque o próprio manifesto latino-americano de 49 vai explicar como a questão tecnológica a retenção dos benefícios decorrentes da tecnologia do desenvolvimento tecnológico no centro é o grande fator que gera a estrutura centro-periferia então como os países centrais e a sua a sociedade que é capaz de reter os benefícios e não transferir esses benefícios pela via do preço para os países periféricos vai fazer vai gerar essa desigualdade vai gerar esse sistema de dependência então dependência nesse período vai se configurar como essa posição de subordinação no comércio internacional essa leitura estruturalista de uma economia dependente em capital em tecnologia e financeira também capital e tecnologia até aqui na análise do modelo brasileiro a gente tem a ruptura institucional do golpe militar tem esse desvio do projeto nacional de desenvolvimento que estava em marcha até 64 e os teóricos a própria teoria da dependência vai refletir vai discutir essa questão e o furtado também vai refazer suas análises e aprofundar suas análises e aí na análise do modelo brasileiro tem uma uma leitura mais compreensiva do problema da dependência ele mesmo usa essa expressão para falar dessa leitura mais compreensiva do problema da dependência e vai dizer que o desenvolvimento tem duas dimensões a dimensão econômica e a dimensão cultural e elas não podem ser captadas se não em conjunto então esse aspecto cultural do subdesenvolvimento da dependência ele vai aparecer de maneira mais desenvolvida de maneira mais aprofundada a partir da década de 70 em a hegemonia dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento na América Latina de 73 essa dependência vai aparecer como elemento central para compreender a margiria do subdesenvolvimento então aqui ele vai trazer a questão da transnacionalização das multinacionais que caracteriza então esse fenômeno da dependência que tem como ponto de apoio principal o controle por grupos integrados nas economias dominantes daquelas atividades produtivas instaladas nas economias dependentes então essa dependência tecnológica passa não apenas a estar retida o controle sobre as tecnologias e o progresso técnico não está mais retido apenas no centro mas ele penetra na periferia e a substituição de importações o processo de industrialização subdesenvolvida proporciona isso de alguma forma essa penetração da tecnologia a partir do controle e de determinações que estão que são do capital estrangeiro dentro da periferia e isso gera novas novas contradições novas complexidades apesar de um parque tecnológico de alguma industrialização os dilemas eles se complexificam a partir dessa nova dependência dessa dependência decorrente de todo o poder econômico que se complexifica dentro da periferia a partir das ele vai falar dos não é subterfúgios mas os mecanismos complexos de poder econômico que as multinacionais tem então transferências internas de capital transferências internas de recursos e a ocultação disso dos fluxos dos registros públicos como o Banco Central registros de remessa a própria discussão sobre a lei de remessa de capitais era um grande debate que abriu espaço para as multinacionais atuarem de maneira mais livre nesse aspecto e isso torna muito mais difícil aos estados nacionais determinarem o curso desses fluxos e o curso a destinação desse excedente gerado na periferia então essa essa leitura particular sobre a dependência do Furtado ela também vai trazer um conceito de modernização que ele que ele atribui a importância muito grande o fator cultural então a assimilação do progresso técnico nos padrões de consumo e ele enxerga na industrialização pós golpe militar durante a ditadura essa modernização no sentido de assimilar industrializar com tecnologia em níveis nos níveis mais parecidos ou competindo com os níveis tecnológicos do centro e a partir de padrões de consumo também importados do centro então essa dimensão cultural que faz que tanto do ponto de vista da oferta quanto do ponto de vista da demanda exige uma determinação que não é nossa que não é está enraizada originalmente nas necessidades do país ela gere tecnologia povoadora de mão de obra tecnologia inadequada ele usa essa expressão tecnologia inadequada e isso tem tem reflexos na estrutura produtiva nessa dualidade tecnológica e também na estrutura social porque ao mesmo tempo se privilegia o consumo das elites modernizadas ele vai usar essa expressão modernizadas elites aculturadas a partir dos padrões de consumo do centro e uma maioria da população que não tem acesso nem a empregos nem a renda nem a esse nível de consumo fica alijada do processo de crescimento que aí ele não chama de verdadeiro desenvolvimento ele vai chamar isso de modernização esse atraso então é resultado não só dessa dimensão da dimensão econômica ele não vai abandonar isso é importante a gente ressaltar que a a dimensão estrutural continua mas a dependência cultural essa espécie de colonização cultural dos grupos que apropriam a maior parte da renda nacional ela vai ser muito importante na conformação dos rumos desse crescimento então e aí a grande síntese dessa teoria do Furtado que incorpora a questão da dependência está em criatividade e dependência na civilização industrial e de novo a questão da da cultura como um elo que rompido gera a dependência a cultura a inserção de elementos culturais externos e ele vai falar também isso no longo amanhecer lá no livro dos anos 2000 já ela é devastadora para um sistema nacional que visa se desenvolver então a ruptura cultural a inserção de elementos exógenos e ele fala isso sem xenofobia ele fala simplesmente que a incorporação de elementos exógenos da cultura ela pode acontecer a partir do momento ela deve acontecer a partir do momento que se tem um elo essencial das novas gerações com a sua cultura ancestral com a sua cultura genuína com a sua história com os seus valores e que isso permite portanto um grau de maturidade suficiente para assimilar novos elementos e elementos externos sem romper completamente esse sistema de cultura e que essa ruptura é de fato impacta totalmente na capacidade do país de projetar o seu desenvolvimento e isso se reflete na tecnologia a superação dessa dependência vai acontecer apenas com a liberação da capacidade criadora de um povo ou seja criatividade a capacidade de inventiva de um país ela só é o único modo de libertar-se das amarras do subdesenvolvimento isso é em síntese uma síntese muito rápida e o que uma trajetória gigante de reflexão sobre a dependência e que persiste muito atual e aí eu vou trazer para o tema da minha recente pesquisa que é a questão agrária-agrícola na matriz do subdesenvolvimento a gente tem um caso e um caso de modernização técnica com manutenção de posições de poder ou seja eu vou dizer que a gente está empurrando para frente o nosso atraso porque nos anos 90 a gente tem com a ruptura do padrão de financiamento a crise a crise fiscal crise do estado dos anos 80 dos anos 90 neoliberalismo abertura comercial do país políticas deliberadas de desindustrialização e um privilégio uma política econômica voltada a aumentar a exportação de produtos agrícolas a reprimarização da economia isso gerou crescimento obviamente e existiram aumentos de produtividade por uma modernização agrícola e alguns autores principalmente no campo da economia agrícola vão falar que estaria superada por exemplo a questão agrária a questão da concentração brutal de terras no país da propriedade da terra no país por quê? porque a oferta agrícola a produção ela teria ela seria suficiente para atender a demanda não só do país mas também no exterior só que o problema é que se o Brasil é capaz de produzir bens agrícolas suficientes a gente tem um diagnóstico persistente de baixos salários de uma desigualdade social gritante a dependência tecnológica que não só continua como se aprofunda a gente vive um processo de desindustrialização contínuo desde a década de 90 gargalos estruturais no abastecimento interno ou seja a gente tem uma parcela da população que já chegou a quase 50% da população brasileira que vive com algum grau de fome a expressão insegurança alimentar ela ameniza um pouco mas a gente está falando de fome então a gente está falando a gente está enxergando aqui o processo de modernização conservadora mesmo tem altos níveis de introdução de tecnologia hoje tem tem alto grau de produtividade tem tem recorde de exportação mas a gente está a gente não foi capaz de produzir um processo de desenvolvimento ao longo dessas décadas porque tudo revela tudo caracteriza o seu desenvolvimento como como diagnosticado pelo furtado o Wilson Cano tem um texto acho que é de 2020 que é uma leitura totalmente furtadiana desse tema e ele vai dizer que a agricultura itinerante e essa extração espoliadora do excedente que ela engendra a agricultura itinerante é o pequeno agricultor que vai se movendo na fronteira agrícola para fugir do gado e depois fugir da soja então ele está lá na ponta hoje ele está na Amazônia já ele já esteve no centro-oeste agora ele já está lá em cima no norte do país porque ele é empurrado pela ocupação pelo gado e depois pela grande monocultura exportadora ela continua essa agricultura itinerante continua existindo e ela continua inclusive convivendo com a agricultura moderna nesse sistema que eu acabei de falar com a diferença fundamental de que hoje em dia existe uma grande introjeção de progresso técnico que vem do desenvolvimento tecnológico estrangeiro o controle dessa tecnologia totalmente estrangeiro é externo ou seja é mais um grau de aprofundamento das relações de dependência e subdesenvolvimento naquele que é o setor que se alardeia como a grande o PIB brasileiro o dono do PIB brasileiro então a economia do agronegócio ainda que se sustente em altos indícios de produtividade não resolve os nossos principais dilemas a gente tem safras recordes voltadas a gerar divisas externas para pagar os déficits de conta corrente e enquanto mais da metade da população experimenta situações estruturais de fome né então eu trouxe o caso da soja porque ele traz ele é o mais assim um dos mais eloquentes e ele é um caso de longo prazo assim a soja não era um consumo um item consumido pelo mercado brasileiro na década de 40 nunca foi algo que participou que fez parte da cultura alimentar do Brasil foi objeto de propaganda objeto de inserção na indústria alimentar né a indústria alimentar complexo agroindustrial alimentar para a introdução inclusive interessada tem todo um um estudo sobre como as empresas norte-americanas introduziram através de associações inclusive de redes de assistência técnica tecnologias estrangeiras para ajudar o país a incorporar essa produtividade e portanto a própria cultura da soja ao mesmo tempo trouxe a demanda por sementes que hoje são sementes transgênicas e por equipamentos agrícolas e por insumos defensivos químicos que hoje também são de controle produção no exterior a produção então o boom da soja ele é um grande um grande exemplo da persistência do diagnóstico urtadiano a produção de soja aumentou 5.5 ao ano entre 2000 e 2014 com um volume ampliado de 13.9 milhões para 87.5 milhões de toneladas o que é um crescimento de 1% mais de 1% ao ano na produtividade mas a tecnologia não é produzida no Brasil as sementes são transgênicas os agrotóxicos os fertilizantes os tratores existiu já uma indústria nacional de trator existiu já uma indústria nacional de implementos agrícolas ela foi destruída pelo processo de desindustrialização que se estruturou juridicamente um pouco em linha com o que o professor Gilberto contou agora há pouco a propriedade intelectual sobre toda essa tecnologia a digitalização dessa indústria tudo isso é controlado por empresas corporações privadas estatais ou privadas ou estatais dos países centrais e hoje a gente pode colocar a China como um ator muito dominante nesse processo e que se o Brasil não agir para construir uma saída para esse processo a gente vai trocar a dependência dos Estados Unidos para a dependência da China se algo não for feito como projeto nacional bom além do fato dessa incorporação de tecnologia que aconteceu de fato a produtividade aumentou a tecnologia entrou no ano na produção agrícola brasileira mas o crescimento da produção de soja também incorporou mais terras ou seja a fronteira agrícola está dando espaço para a soja e esse aumento de produtividade em virtude do espaço do aumento da fronteira agrícola foi de 4,4% ou seja a gente está falando ainda de uma economia de um setor que é espoliador que é super explorador de recursos naturais e não é só tecnológico não é pop não é tech é sim esgotador de recursos naturais aqui tem só uma imagem da evolução da cultura da soja a mancha dos anos 70 do começo dos anos 70 até os anos 2000 da segunda década ocupou o país basicamente enquanto isso a gente tem estudos sobre a cultura do arroz a cultura do feijão todas essas culturas reduzindo as suas áreas de produção regiões especializadas na produção de determinadas culturas que deixam o país extremamente vulnerável porque uma crise climática que não vai ser rara daqui em diante a gente sabe disso ela deixa pode acabar com uma determinada safra de arroz ou de feijão no sul aconteceu isso a produção de arroz foi muito afetada pelo problema desse ano que aconteceu no sul as chuvas então continua esse caráter extensivo e espoliador da expansão da produção agrícola que o Furtado identificou estruturalmente no seu trabalho e a dependência tecnológica em relação aos países centrais bom o valor da produção cresceu 7% 7% ao ano entre 96 e 2012 o valor bruto da produção de soja de modo que o valor da produção de soja no total do PIB agropecuário passou de 9,4 para 25,7% nesse período e nesse e esse aumento gerou a dependência da soja para a geração de excedentes comerciais porque houve a multiplicação em 6 vezes desse saldo 37% do saldo comercial do agronegócio brasileiro é soja e existe um processo de desindustrialização da soja hoje em dia os chineses eles não querem nem que a soja seja esmagada no país e exportada na forma de ração ou de alguma coisa minimamente processada não os chineses querem tirar daqui na forma mais bruta possível e levar para esmagar a soja na China isso é são dados assustadores isso é preocupante porque o grau de concentração de poder de mercado pelos conglomerados transnacionais verticalizados da cadeia da soja é muito grande ou seja mais um eixo da dominação que caracteriza o seu desenvolvimento hoje a gente fala de quatro empresas que são tradings de grãos mundiais mas a China que está ocupando uma parcela cada vez maior e já é a maior importadora de produtos agrícolas brasileiros e de soja brasileira então a gente está reduzindo a nossa pauta de exportação e reduzindo os nossos parceiros comerciais para depender não só de um item de exportação mas de um único comprador isso é uma regressão gigantesca em termos de dependência bom o diagnóstico de frutado se confirma e se aprofunda nesse caso então a gente tem aqui um modelo de consequências ambientais e sociais subordinado aos países centrais que agora na verdade se transfere para a China é um modelo de dependência que anteriormente estava focado nos Estados Unidos agora se transfere para a China e que tem como consequências ambientais e sociais desmatamento e queimada intensificação do pacote técnico agroquímico com aumento agressivo e descontrolado da utilização dos agrotóxicos que são licenciados das empresas transnacionais inclusive com a pressão e o desmantelamento de sistemas de proteção e a gente fala de atuação jurídica da legislação que permite maiores usos da desestruturação do INCRA por exemplo da desestruturação do SEGEM que é um centro de controle de recursos genéticos brasileiros de diversos centros de proteção da biotecnologia brasileira da biodiversidade enfim contaminando aí solo pessoas alimentos e trazendo mais trazendo devastação ambiental o reforço à concentração da propriedade esse tema é um tema que se fala muito pouco né e eu tive que trazer isso na tese porque não se fala pouquíssimos autores pouquíssimos debates falando ainda de reforma agrária mas é preciso falar de reforma agrária porque não se trata só de produtividade se trata de um projeto de desenvolvimento que inclui superar a gravíssima concentração da propriedade da terra que gera não só violência gera miséria gera a iniquidade que hoje a gente a gente vê em setores muito grandes muito expressivos da população bom a gente tem então a confirmação do diagnóstico e das linhas de força que ele apontou talvez mais longe do que ele próprio tenha vislumbrado enquanto estava entre nós a gente tem regressão produtiva desorganização mental desorganização institucional e a gente só tem nós mesmos para lidar com esse cenário a gente tem que pensar aqui é por isso que é tão importante esse encontro porque não vai sair de outro país não vai sair de uma outra instituição de pesquisa que fala inglês que fala chinês ou que fala alemão vai sair daqui da cabeça de vocês de nós juntos pensando as soluções desse país e aí só para voltar aqui no que o que o Furtado escreveu na criatividade e dependência ele disse que a questão central continuará a ser a de geração de formas de vontade coletiva da periferia pois somente assim o potencial de recursos de poder poderá ser ativado ele coloca sempre no plano do poder não é um fato objetivo e inexorável é uma questão de poder então organizar esse poder pensar nas estruturas jurídicas econômicas e sociais desse poder de aprofundamento de um processo republicano de um processo democrático e de pensar de criatividade para formular uma nova fantasia é o único caminho para a gente lidar com o cenário atual muito obrigada muito obrigada pela excelente exposição nós tivemos vou fazer não vou fazer comentários eu não sei se a gente tem tempo a gente pode fazer algumas questões eu acho que as as exposições elas passaram por vários aspectos da questão da dependência na obra do Furtado mostrando como essa questão ela é constitutiva como foi mencionado da própria teorização sobre o subdesenvolvimento como isso evolui como isso é essa essa questão da dependência ela vai adquirindo outras vai incorporando outros elementos conforme evolui nessa como evolui a economia internacional como enfim as transnacionais passam a ser um elemento importante como o Fábio lembrou as questões políticas e sociais entram nessa teorização do Furtado a partir dos anos 60 como as modificações do capitalismo internacional nos colocam a necessidade de se pensar outras as outras relações de dependência como isso vai evoluindo para a questão financeira dependência tecnológica que era tecnológica ela também vai ser financeira e tal isso todos esses elementos foram bastante tratados a Leia trouxe também essa questão da dependência cultural o professor Berkovich trouxe essa questão do excedente do controle da questão do controle do excedente com o exemplo do petróleo como sendo um fator de dependência como isso está presente na obra do Furtado desde de textos lá da década de 50 e nessa exposição final nós tivemos uma mostra da atualidade enfim todas as falas nos mostram a atualidade dessas reflexões do Furtado mas como esse exemplo do agronegócio para ficar na exposição final como mostra que essa dependência essas relações de dependência dependência do exterior ela permanece se a gente continua sendo um país dependente apesar de incorporar certas tecnologias e isso vem do exterior a gente tem a questão da degradação ambiental que está muito que a gente está para discutir amanhã talvez nessa questão ambiental mais aprofundada a necessidade de continuar se falando dessa questão agrária porque é uma grande questão da dependência da resolução dos problemas do subdesenvolvimento acho que foram excelentes exposições gostaria de agradecer aos expositores e abrir para questões do subdesenvolvimento do subdesenvolvimento do subdesenvolvimento do subdesenvolvimento do subdesenvolvimento